O que que a gente faz, a gente faz. Deixa o menino falar em nome daquele que te fortalece, que é o que tá no céu. Que mulher me mandou me falar. Desculpa, meu amigo. E ele continuou falando. Desculpa, amor. Deixa ele falar. Abra, Mítico. Ah, eu não... Eu tô... Fala aí. Abra aí, Gão. Termine. A gente insiste. Eu insisto que você fale. Quero. Eu tô emocionado. Beba uma aguinha que você que passe o emocionado. Beba aí, ó. Vamos fazer ari, barra, barra, ari... Quê? Ai... Vamos fazer ari, barra, 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 barra. Bora, bora, bora. Vem, vem. Vai, bora. Bora de novo. Ari, barra, barra, belola lá dentro. Bila, bora, bora. Ari, barra. Lá, barra, belola lá dentro. Bilola lá dentro. Olha, olha, bebe.